Eu quero esquecer, mas se ver com você, coração disparar Por isso eu quero te ouvir e nem te olhar Na grau ponte branca, por isso não vou suportar Fez me livre e te amar, mas eu te amo Te amo, mas não quero ouvir e nem te ouvir e nem te olhar Por isso eu quero te ouvir e nem te olhar Me fez sofrer demais Mas te honrando eu fico bom Por isso eu tenho que me dedicar a você de novo Te amo, mas me vai fugir e esse amor Não dá pra ficar me lá Eu quero esquecer, mas se vejo você Coração disparar Por isso eu quero te ouvir e nem te olhar Melhor ponte branca, por isso não vou suportar Meu Deus me livre e nem te amar, mas eu te amo E eu vou fazer isso não vou suportar E eu vou fazer isso não vou suportar Não posso confiar de mim Melhor continuar os dois santos Não posso voltar, definir e te amar Essa galera não dá para nada, mas eu te amo Não posso confiar, não posso confiar Não posso confiar